E aí galera, beleza, o Dragoo aqui na área, desta vez com ele, o negão que todo mundo quer, Cypher Machine. E aí, fala com a galera aí, seu puto. Fala aí, viado. Fala aí, pessoal. É, então é isso, né? Tô aqui. Ele tá aqui porque desta vez ele quer ganhar essa porra. Ele tomou uma pena no primeiro, perdeu pra quem, Cypher, não lembro, foi o bicho, não foi? Eu me lembro. Na verdade eu perdi, não foi, é, perdi pra uma parede, né, que realmente atirava, mas... E aí, perdeu pra campeã do é o bicho, é? Eita, caralho, polêmica, já começou assim na polêmica. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos logo pras perguntas. Você depois, você joga, você joga balde de gelo em cima da galera depois, calma aí. Vamos lá. Primeira pergunta é, quanto tempo de jogo você tem, Cypher? Desde quando você começou a jogar? Nossa, nem lembro o jogo, desde quando... Tinha, dizer, o... 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 O Mar. O Mar lá. Entendeu? Desde 2008, 2009. É, mas aí não foi logo assim que iniciou. Foi quando iniciou. Um ano depois, igualmente. Logo assim, uma palhaçadinha, já tinha um monte de nuvem, ó. Eu me lembro que na época que eu já jogava, você já tava lá jogando já também. Sim, sim. Mas eu acho que eu comecei primeiro, foi um pouquinho primeiro, né? Tipo, eu não lembro ter visto você. Eu não... Só assim que eu lembro que eu comecei, tinha um monte de gente nojenta lá no Anki já. E eu pensava, eu não quero a gente boa, mas na verdade... Pronto, então quer dizer que você tem mais ou menos uns três anos de jogo. Mais ou menos ou mais, né? Que se foi em 2009, mais ou menos. Que depois de um ano, que começou em 2008, o Mar, praticamente. Sim, foi praticamente isso mesmo. Porque o pessoal do clã aqui, escroto, joga quase o mesmo tempo que eu. E a maioria começou. Uns quatro pra cinco anos, né? Quase é que nem eu. Isso mesmo. Pronto. Mas agora me diz aí, qual o significado do seu nome? Cypher Machine. O que que significa isso? É, eu... Cypher Machine, eu acho que eu tirei mesmo. Tipo, eu tava jogando assim que eu jogava Crossfire, né? Aí o meu... Meu Anki era outro. Aí eu falei, eu quero criar um tal. Eu fui inventando, assim, tipo, sei lá. Eu fui pensando, eu não inventei. Eu juro que eu não tirei nada, assim, blá blá blá. Eu só ia ter... Eu só ia ter... Eu jurava que o Cypher significava alguma coisa de... Alguma coisa sexy, tá ligado? Tipo, Cypher Machine, máquina de... O único... Ah, sei lá. É, foi Cypher Filter, um jogo de... Cypher Filter, é muito bom. Eu adorava o jogo, velho. Foi um jogo... Era viciado naquela p***. Caralho, eu adorava aquele jogo, era muito bom. Ah, então tá explicado o Cypher de onde veio, né? É, foi. Foi isso mesmo. Aí eu tirei, eu até botei o N lá, mas não foi. E falei que eu ia ficar muito feliz também, se for dar CNM, ao mesmo tempo. Aí eu falei, nossa, vai ficar o N. Beleza, então vamos para as duas... Mais três últimas perguntas. Quem vai lhe dar trabalho neste torneio? Das pessoas que estão classificadas, escritas agora, quem vai lhe dar trabalho? Me diz aí. Na verdade não vai ser as pessoas que vão dar trabalho, vai ser as armas. Eu só quero uma. Eu quero só uma pessoa. Que você olha assim e... Porra, esse cara aqui vai ser um pé no saco. Mas, tipo, na verdade vai ser as armas, as baits, as condimentais, as doze, né? As doze. Você já tá com uma estratégia boa para as dozezinha? Que vai rolar doze pra caralho aí. Então não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou ver se eu pego alguma arma lá, a pelona também, se é o que eu vou fazer. Porque eu vou ter que fazer alguma coisa. Mara, com certeza que vai dar trabalho vai ser o bicho, o tempo, o franguinha, que são os mais detalhados do jogo, né? Não, eu quero um mais, um mais. O que mais vai dar trabalho é o tempo mesmo. O tempo vai dar mais trabalho. O tempo vai dar mais trabalho. Eu vou jogar de doze, entendeu? Aí eu vou tentar roxerar e vai estar de doze, que não é idiota. Beleza. Cafai, você não tá nem aí. Cafai, que foda-se. Cafai, se não camperar, é almoça. Não, até porque eu nunca nem joguei contra ele direito, assim, então não sei muito. Beleza, beleza. E desses caras aí? Quem é que não vai dar trabalho? Me diz aí. Tem tanta gente desconhecida aqui que eu nem sei. Deixa eu ver. Vê aí, vê aí. Tem umas lendas aí, escritas aí, que fizeram ir fora. Isso não é mesmo, ó. Bom, escolhe o aí, diz aí. O tal de o XX One XX. Ah, esse aí eu já vi jogando. Também não vou falar. Ah, é que eu já vi hoje. Eu sambei nele ontem. Verdade. Ah, é? Tadinho, bichinho. Vai que ele, nesse dia, tá inspirado. Baixa uma dragua. Não, né? Porque eu acho que vai dar doze inspirada. Puta que pariu, moleque. Você não tem noção. Então, no meu caso, ele vai ser um café com leite triste. Vai ganhar, você vai ganhar de zero dele. Nossa. Três chances aí. Fala mais um pouquinho aí, no caso... Vamos ver agora. A última pergunta, então. Vai ser o seguinte. Desses caras que estão inscritos, quem aí você tá sentindo falta que não se inscreveu, mas você queria ver? Não, um monte de gente. Um monte de história. Um monte de história. Você olha assim, porra, mentira que esse cara não se inscreveu. Ah, peraí. Ó, um one take do meu clã. Eu falei com ele pra ele participar. Eu não acreditei que ele... Que, tipo, eu... Ele falou comigo, pro chat, pelo Facebook. Ele falou, Dragoa, eu não quero participar, não. Não vou participar, não. Mas, qualquer coisa, me chama aqui que eu vou ajudar. Que tá ligado. Não sei se você se lembra. O que é que ele achou? Ele me ajudou numa certa etapa, numa etapa final. Eu tava precisando de alguém pra ficar aí, ficar na batalha, pra não dar o tempo de limite de duelo, por causa da eliminação. E o Juninho também, o Divino. A gente não participa, tipo, eu fiquei de cara, assim, que, tipo, parece só do meu... Ah, pois é. Então, vamos lá, galera. Vamos fazer uma campanha aí. Vamos juntar, ver esses caras que o Cycle quer chamar pro campeonato. Vamos fazer eles participar antes de começar aqui. Começa agora, dia 19. Então, 18, eu tô encerrando as inscrições. Já deve ter, pelo menos, sobrando umas 5, 6 vagas. Vai sobrar agora, garra. É. Viu? Vamos correr atrás desses caras que o Cycle quer ver eles aqui, viu, galera? Vamos lá, viu? E se você... E se você que está falando agora, e o Cycle tá lhe chamando, participe, viu? Gente, só 12, hein? Agora, o... Não tinha hora de que vocês jogaram de 12. Aproveita, porque pode. Ó, pode jogar de 12, prazoca. 12. Ó, pode. 2 AT. Cara, é 2 AT, então. É delay usar 2 AT nesse modo. Vai ser 2 AT, vai ser 2 Semiara no pé, bugando, bugado assim. É, Semiara é bugado. Se a vez joga, ela não tá nem ali. Sou um fantasma. Tô aqui. Brincadeira mesmo. Agora, tem que ter como fugir, não, filho. É, vai ser... No caso, eu botei o Vale no Cache todinho, pra que as pessoas parem de chorar. Que o jogo é isso, né? Tipo, você não vai trabalhar, você não vai botar a Cache na porra do jogo pra usar uma arma que deixa de enfeita, né? Que tem gente deixando de comer, né? Porque o oficial... O oficial tem gente deixando de comer pra isso, né? É. O oficial está pra ir, né? Tipo, se você, no caso... Você quer fazer regras WGB, por que adianta que o oficial usa até bazuca lá? Não, é isso que eu falo também. Eu também acho certo isso, que tipo, na sala normal, todo mundo joga assim, e aí... É o cabaré, meu velho. Fazer o quê se o Cache fala um pouquinho mais alto? Mas Cache é Cache, né, galera? Hoje em dia, todo mundo trabalha. Tem um jeitinho de arranjar um dinheirinho ali pra comprar. É Cachezinho, né? Mas vai ser isso, né? Só pra quem pode, é isso aí. Sai, fudejo, toda sorte do mundo pra você. Que você consiga chegar mais longe do que você conseguiu na primeira edição. É, cara. E eu dei sorte do pessoal aí. Que você ganhe 660k pra deixar o Charmin tunado. Nossa, vai ser uma delícia isso. Senta com a gente, porra. Caralho. E vou ficar por aqui. Valeu, Zão Saifo, abração pra você. E valeu, galera. Valeu, boa sorte, pessoal. E valeu, boa sorte. 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 Obrigado.